A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O motorista de um Fiat Punto perdeu o controle no quilômetro 9 da ERS 717 e saiu da pista. O veículo capotou em um barranco. O motorista identificado como Pierre Santos não se feriu. Segundo informações, ele teria perdido o controle quando chegou em um trecho com barro sobre a pista. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257. Entre em contato 9992 1257. Entre em contato 9992 1257. Entre em contato 9992 1257.